Quanto tempo agora para chegar na Olimpia? 4 semanas 5 semanas Aquele é o rei de guerra? Se nele, com o calor que está É um sistema de climatização novo que a gente colocou aqui, cara Veio lá, é gringo, né? É gringo, custou caro essa porra, mano Mas torna aqui um ambiente mais agradável, cara Exatamente, tudo, tudo, tudo pelando É tipo um ar condicionado assim, mas melhor, mano Versão pocket Não, não, melhora muito, mano Mentira, só que tudo Nem parece que estava 34 graus aqui dentro Não Tritãzinho já está torte Com horror, mano Não, mas o cara tem até nível Não O dele tem até nível, pode estar torto ali embaixo Pode estar, mas tem nível aqui em cima, entendeu? Não, é isso que conta Quanto tempo agora para chegar na Olimpia? 4 semanas Exatas 4 semanas Só isso? Não, e também O que o bruxo falou, mais uma? Referência ao livre, provavelmente Ah, uma ou duas, mano Vamos ver, cara Depende dela Ele está vendo se ele vai ser bonzinho ou não Não sei, eu não sabia que ele estava passando fome, cara Ele não fala? Ai, se eu falar, vai adiantar uma coisa? Vai passar mais ainda Vai ser pior que eu vou gastar energia Melhor nem gastar, foda-se Fico na minha e foda-se É, mas do jeito que estava, acho que vai dar para o meu treino Qual que é o primeiro exercício do treino? O que eu saiba é que isso aqui é articulado Para fazer como... A gente ainda não conseguiu fazer o upgrade nem daqui Estempando para fazer o upgrade para deixar ele assim, ó Vai precisar de um pouquinho mais de espaço na lateral, mas de resto Por enquanto ele está japonêsinho Daqui a pouco ele vai crescer Mas vai, 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 vai e vim, vai e vim Por enquanto ele está japonêsinho ainda A gente vai fazer de um nível lateral Organizações, tabajara Ele falou que ele tinha feito no apoio para botar no pé Calma, calma, ainda você não testou Ainda tem a anilha Tem toda Calma, calma Calma, calma Pera aí, ó Ah, para ela não mexer para o lado Ai me dá razão agora Funcionou Funcionou Não acredito, cara Funcionou mesmo, cara Ele tem a mão Ele tem a mão Filha da puta, é um gênio, cara Eu vi que ele fez uma, duas Ficou pensando assim Não falou nada Ele vai dar, ele vai dar Ele vai dar, é A gente tem uma gestão de programação? Tem Olha, vamos deixar os dois lados montados, tá? Olha ali o pezinho, olha ali o pezinho Olha a anilhazinha ali, ó Eu falei, mano Não sei Da onde a gente menos que saia alguma coisa, dali menos que não sai bossa nenhuma Parece uma adaptação A anilha esmagou o pé Tirando nisso está funcionando A grandona aqui Não, nem olha Só faz Só faz É melhor nem olhar o que está acontecendo Continua que a gente está indo para tudo certo O importante é ter pensamento positivo Não O importante é acreditar E não deixar a plataforma cair Porque se cair vai ficar sem o pé Olha a imagem na anilha Não, a anilha Ela fica Dois milímetros Dois milímetros de estudo Eu sou o pé Dois milímetros de estudo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Sem introdução e sem fechamento. Acabou. Só os negros descendo a madeira.